Música Estamos de volta com o programa Ponto de Encontro, hoje conversando sobre a importância da neurociência na educação. Para o tema temos dois convidados, Dora Megidi, professora da Faculdade de Educação da PUC Campinas, e José Messiano Filho, professor do Centro de Ciências da Vida da PUC Campinas e professor também da Unicamp. Agora, eu gostaria de voltar a esse bloco, tocando um pouco mais nessa questão da família. Podemos dizer que a família não está cumprindo a lição de casa? É, acho que tem casos e casos, né? Eu penso que o compromisso da família com a escola, ele tem que ser um compromisso assumido de fato. Então, eu, os pais, é, claro que no ensino público isso não é sempre possível, né? Mas é investigar a escola onde eu estou colocando o meu filho, de maneira que eu esteja segura de que o meu filho lá, ele está sendo acolhido, ele vai receber um ensino de qualidade, ele vai receber uma atenção do professor, dos gestores da escola, da equipe que ali trabalha. Se eu ir mostrar para ele, para o meu filho, que eu tenho essa preocupação com a escola, eu conheço a professora, eu sei daqueles meninos que estão lá e eu valorizo tudo isso. Se eu tiver algum problema com a escola, porque as escolas nem sempre são aquilo que deveriam ser, eu detecto, percebo que há algumas coisas ali que merecem uma atenção, eu vou, há uma pessoa competente para isso, pode ser o professor, achei que de alguma maneira ele não correspondeu à expectativa que eu tinha na relação com o meu filho, eu vou direto ao professor, eu não vou fazer meu filho levar um recado para o professor ou mostrar para ele que de alguma maneira eu não percebo dignidade naquela pessoa, mas eu vou conversar com o professor, eu vou conversar com o coordenador pedagógico ou com o diretor, não envolvendo a criança. A criança não pode perder o respeito pela escola e para isso ela tem que perceber que seus pais, que seus familiares, que aqueles com os quais ela convive também respeitam e preservam essa escola. Então, e aí a coisa da preservação da escola, ela vai de todas as maneiras. Desde essa coisa do contrato que a gente faz, no sentido de dizer, a escola é um ambiente importante na educação de uma criança, é um ambiente, como a questão do ambiente físico, então daí vai o não depredar, vai o preservar o imobiliário que está ali, o o orelhão que está na porta da escola, o portão da escola, a pessoa que fica atendendo a criança quando ela está chegando. Então, é o respeito que tem que ter com tudo aquilo que diz respeito à escola. Se isso parte de casa, vai minimizando todos os outros processos que a gente tem ouvido falar, que infelizmente muitas vezes acontecem. Não que o pai e a mãe, a família, sejam responsáveis por tudo, mas que se começar por esse caminho, muita coisa pode ser virimida, preservada, isso eu tenho clareza. Sr. Nino, qual que é a sua consideração? A família precisa vivenciar a escola, como a Dora colocou, muito bem colocado, não basta, não é? Para muitas famílias, a escola passou a ser um espaço onde ela deixa o filho por algumas horas e ela está, entre aspas, mais ou menos livre daquilo. Ela deposita ali. Então, isso é um problema muito sério. Ela não reconhece a escola como parte da sua formação. Hoje, tive a oportunidade, há pouco tempo, de estar fazendo uma visita à Finlândia, que é considerada um dos melhores países pelo PISA na educação, e o respeito e a participação dos familiares na escola é muito grande. Então, o que nós percebemos é que no Brasil não tem essa cultura ainda, se perdeu um pouco. E pela evolução, a mulher hoje foi para o mercado de trabalho, maravilhosamente, e deve, e acabou afastando um pouco do cuidado do lar. Então, a escola reforçou esse sistema. E, muitas vezes, muito pouco valorizado pela própria família, como a Dora falou, que é a escola importante, é um bem público, é um bem comum, que deve ser preservado. Então, sobre esse aspecto, a família tem que participar, tem que estar presente, porque você deixa aquilo que é mais importante para você, o que é mais valoroso, valioso para você, seu filho. E você deixa na mão de algumas pessoas que você não busca saber quem é, como trabalham, sabe? Então, seria tão importante esse contato, que existe de uma forma mais próxima na pré-escola, no ensino infantil. Acaba sempre, olha, é Páscoa, leva o ovo para a professora, aquela troca de carinho. Depois, a família vai abandonando, achando que ele já está grande, que ele se vira, e a escola também tem, alguns educadores têm essa sensação também, que ele se tornou adulto, que ele já é grande, e que não tem mais a necessidade de acompanhar tão de perto. Mas é um engano. A família compra, muitas vezes, um outdoor bonito, uma propaganda de um brinde por matricular o seu filho ali, não se preocupando com a formação integral que o aluno vem a receber. Não só o conteúdo educacional, mas como o conteúdo ético, que se fala tanto, sabe? A discussão que passa pela formação quanto cidadão. Eu acho que isso é importante. A família tem que estar presente na escola, até para a escola se sentir valorizada, para que os professores tenham também uma noção do que acontece na casa daquele aluno. Por exemplo, se tu tocou na questão da educação infantil, que existe toda essa afetividade e tal, não seria o caso de resgatar para os anos seguintes, para os anos posteriores? Ou é inviável? Estou falando uma grande bobagem. Eu acho que a afetividade é importante em qualquer tipo de relacionamento. E na questão da educação, ela é fundamental. Então, talvez vá sendo modificada a forma afetiva com que vai sendo tratado. É, com certeza, a criança miúda, a criança da creche, da pré-escola, ela ainda vai precisar do colo, ainda vai precisar até do cuidado físico. Então, esse achego, ele é primordial e não tem jeito. Depois, isso vai rariando, né? Então, a criança vai ficando maior, mas o abraço, até um olhar de carinho mesmo, ele tem que estar presente sempre. Como pessoas que somos, a gente precisa disso. A gente precisa se sentir, nem que, pelo menos por um olhar, amparado, confortado naquele ambiente que a gente está chegando. Sobretudo, porque eu penso que a escola tem que olhar para aqueles que têm as especificidades mais declaradas. Eu costumo dizer que, às vezes, a gente tinha que pensar a escola um pouco como a gente pensa um hospital, né? Ou pensa a medicina, tá certo? Você não procura um médico, ou você não precisa de um médico, quando você está bom. Não. Não é? Você precisa de um médico quando você tem a sua saúde fragilizada. Então, eu estou aqui com vocês dois, meus pacientes, né? Ele está ali muito adoecido, eu digo, olha, fazer o quê, né? Mas você que está legal, você toma mais essa medicação aqui, porque é para você não se descuidar, continuar bem e tal. A escola, às vezes, faz isso. Eu tenho lá um grupo de alunos, e em vez de eu olhar para aquele que efetivamente está precisando de mim, porque tem uma necessidade de um olhar diferente, eu não gosto muito de falar só de dificuldade de aprendizagem. Eu penso que as pessoas aprendem de maneiras diferentes. E eu, como professora, tenho que perceber essa maneira diferente. O mais das pessoas, ou grande parte delas, com uma certa exposição, com uma certa explicação, conseguem assimilar aquilo que o professor está querendo trabalhar. E existem aqueles que precisam de uma dedicação maior. E, às vezes, a gente diz para eles, é, então, vê se lá em casa alguém te ajuda, se é uma escola cujo poder aquisitivo dos pais é um pouquinho maior, e a gente vai falar de, leva para um professor particular, quem sabe um profissional possa fazer um reforço paralelo. E a escola mesmo não dá essa condição. Então, eu penso que o professor tem que se dedicar mesmo exatamente para essas crianças, para esses alunos, esses adolescentes que têm a necessidade de um olhar mais indicado para ele. E isso, por aí, passa a afetividade também. Só a hora que eu olho para cada um é que eu percebo em que estágio cada um está. Agora, se eu olho para a classe, pensando nessa turma, como uma turma que me ameaça, às vezes o professor se sente ameaçado, a gente vai encontrar ameaçadores do outro lado. Eu acho que, às vezes, a gente encontra aquilo que está procurando. Com certeza. Agora, se eu vou para buscar meninos e meninas que vão precisar de mim, e que eu preciso deles também, essa relação pode se dar de uma maneira diferente, de uma maneira mais positiva, sim. A professora Dora coloca, e é importante, esse olhar diferenciado para o aluno. Então, nós podemos pegar uma frase da professora Elvira de Souza Lima, que ela diz, todos são capazes de aprender, porém, não sabemos ensinar a todos. Cada um tem o seu viés particular de aprender. Então, isso tem que ser trabalhado. Eu sei que muitas salas têm 40 alunos. É difícil buscar esse olhar. Fazendo um parênteses, nós tivemos na PUC um curso maravilhoso que eu cheguei a trabalhar, que era o curso de educação especial. E depois acabaram com a sala especial, que eu acho que foi um progresso, uma inclusão. Porém, naquela lei faltou um único artigo, que é, toda sala que tiver um aluno incluído, obrigatoriamente deverá ter um profissional capacitado para acompanhar esse aluno. Ponto. Cumpra-se. O que acontece? Se eu cuidar para incluir aquele aluno, que ele normalmente processa a informação um pouco mais lento, os outros 39 me põem fogo na sala. Se eu cuidar dos 39, eu não incluí o aluno, então eu estou descumprindo a lei. Então, isso é muito sério. Então, esse é um ponto. Trabalhar com um aluno bom é fácil. O difícil, o professor se mede àquele que pega o aluno, que não é tão bom e transforma. Do ponto de vista da mudança da afetividade, que é o abraçar, o aproximar, e um olhar, pode ser um olhar, pode ser uma mão no ombro, simplesmente. Do ponto de vista da neurociência, nós temos os neurotransmissores, que são substâncias químicas que fazem a comunicação entre os dois neurônios. E, sabidamente, alguns deles favorecem durante a fase emocional, como a dopamina, a serotonina. São neurotransmissores da emoção. E o Pestalozzi já falava isso, que eu preciso ter emoção. O Paulo Freire também. O Paulo Freire traz algumas frases falando da emoção, que é extremamente importante. Então, quando eu venho com essa motivação para o aluno, ele aprende melhor. É o afeto, é o carinho, a afetividade, interferindo na liberação de neurotransmissores, que vão manter a atenção e a emoção do aluno acesa, e ele aprende melhor. Isso, neurocientificamente, não se discute. Professor, você poderia dar alguns exemplos para a gente? Você falou, né, a criança já cresceu, mas talvez uma mão no ombro e tal. De que outra forma, como a professora Dora falou, identificar, olhar nos olhos os problemas dos alunos, que outras formas de dar essa tranquilidade, de ativar esses campos que nos tranquilizam e faça com que os alunos aprendam melhor? Mostrando para ele que você está preocupado com ele. Mostrando para ele que, para você, ele é importante. Ele é importante. Não importa de onde ele veio, a origem não quer dizer nada, mas importa que ele é importante para mim. Eu estou preocupado com o quanto você aprendeu. Se você não foi bem, você vai recuperar. Se você está aprendendo, é importante que você aprenda isso, se não para agora, futuramente, você vai precisar. Então, eu acho que é mostrar que ele é importante. Não é apenas ali, eu estou aqui, se eu der minha aula, tudo bem, se eu não der, tudo bem, você está aí ou não está, para mim não vai fazer diferença. Ninguém gosta de ser tratado com indiferença. Isso aí cria um bloqueio cerebral. Quer dizer, quando eu tomo essa atitude passiva, deixo de invadir o seu espaço, você perde o interesse por mim e por aquilo que eu estou transmitindo. Então, eu tenho, com o seu consentimento, nós só aprendemos com quem a gente permite que ensina, senão eu não consigo entrar. Então, a partir do momento que eu me preocupo com você, nós estabelecemos os fios, estabelecemos os láticos de contato, isso daí, então, vai nos aproximando. E acaba criando uma liberação de substâncias químicas, de endorfina, por um lado, por outro. Isso bloqueia o sistema simpático e predispõe todo um conjunto afetivo para aprender. Respeitar os limites e a característica...